Glória a Deus, meus queridos, graça e paz, graça e paz, Deus é fiel. Vamos agora ver se dá certo, né? Nós estamos tentando fazer a parte 2 do testemunho do Marcos já faz uns dias. Eu vou fazer aqui fora para vocês verem as minhas plantinhas que eu amo. Tá? Nós estamos tentando fazer esse vídeo já faz alguns dias, né? Que a gente está nessa peleja aí para poder fazer. E a gente sabe que, infelizmente, o inimigo, ele luta, né, gente? Mas ele é derrotado, né? Eu estou fazendo aqui com as minhas plantinhas que eu amo, né? Olha que coisinha linda. Essa plantinha aqui chama melancia, porque a folhinha dela é muito parecida, né? Mas eu sempre tinha um desejo no meu coração muito grande de ter plantinhas, né? E eu não tinha nem casa para morar. Mas Deus, por sua infinita graça e bondade, nos deu uma casa. E agora eu posso fazer, né, plantar as minhas plantinhas para a glória de Deus. E eu amo, amo demais. Eu amo as plantinhas, amo os bichinhos. Eu sou apaixonada por tudo que Deus criou. Eu sou muito fã, muito admiradora do nosso Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Agora vai, né, gente? Em nome de Jesus, agora vai. Para a glória de Deus. Eu quero falar mais uma vez para vocês que nós ganhamos o terreno, gente. Ganhamos o terreno para poder construir a casa de acolhimento. A gente quer abraçar muito mais. A gente quer acolher muito mais. A gente quer amar e cuidar e zelar e fazer com que as pessoas entendam, né? Através do Espírito Santo, porque é Ele quem convence, através do Espírito Santo, que eles entendam a verdade de Deus, a palavra do Senhor, né? Então, assim, a gente quer, cada vez mais, estar fazendo esse trabalho de uma forma mais abrangente. Imagine só você, se vários abraçassem esse projeto. Como que a gente não estaria fazendo muito mais? Mas nós estamos fazendo aquilo que Deus coloca no nosso coração, né? E está dando certo, gente. Graças a Deus, estamos ganhando alma para Jesus, estamos ganhando almas para o Senhor. E isso é muito gratificante. Ganhar almas para Jesus é maravilhoso. Irmão Marcos, meu queridão lindo do Senhor, aceita o convite aí, para que a gente possa começar a nossa live falando, né? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Quando eu mando o convite para você, querido, mostra-se como se você recusou, entendeu? Mas eu vou mandar novamente. Por enquanto, que vocês estão aí, querido, fala de onde que você está me ouvindo, me vendo, para ver até onde a gente está chegando, né, gente? Isso é tão maravilhoso, né? A gente saber que o Evangelho agora, com essa tecnologia, né? Está chegando tão longe, isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso. Então, coloca aí. Como é que está na sua cidade? Está frio? Está calor? Aqui em São Paulo está frio. Aqui em São Paulo está frio. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E Néus, povo, ai, povo maravilhoso. Caraguatatuba, que coisa linda. Glória a Jesus. Gente, a comida lá da Bahia é ótima, viu? Eu gosto muito de pimenta, então, lá tem bastante, né? Glória a Jesus. Ai, Senhor. Ajuda a gente a fazer essa live, meu Deus. Em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu sei que o assunto, meu Pai, querido, é difícil de falar, né? Mas nós abraçamos, Senhor, esse desafio de falar a Tua Palavra com a verdade do Evangelho, Senhor. Então, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Abençoa que dê certo essa live, Senhor. Abençoa. Porque eu sei que tem pessoas que precisam ouvir, Senhor, o que vai ser dito aqui. Em nome de Jesus, meu Deus. Rio de Janeiro. Deus abençoe São Vicente. Deus abençoe Rondônia. Deus abençoe nosso Brasil. Você que mora fora do Brasil também. Você que é meu irmão, querido. Que mora fora do Brasil também. Receba o nosso carinho. Receba o nosso abraço. Em nome de Jesus. E agradeço também, né? Porque tem irmãos que moram fora do Brasil e tem colocado o tijolinho dele aqui na obra do Senhor, né? Tem colocado o tijolinho dele na obra do Senhor. E eu fico muito feliz por isso, gente. Porque nós já estamos com o projeto, né? Eu fico tão feliz. E outra coisa. Hoje, né? Uma construtora aí entrou em contato com a gente. Agora a gente precisa do material, né, gente? Precisa do material. Então, mande o seu tijolinho. Abençoe essa obra. Ajude-nos a construir, né, essa casa de acolhimento para que a gente possa fazer essa obra e glorificar o nome do Senhor, né? Em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos aguardar se o irmão Marcos vai conseguir aí. Oi, Patinga. Patinga em setembro. Nós vamos aí, hein? Setembro. Nós vamos estar aí. E Patinga, Minas Gerais. Que povo abençoado de Patinga. Eu amo. Um abraço muito forte aí para todos os irmãos da Batista Shalom, né? Que foi uma igreja que nos abraçou quando a gente chegou em Patinga. Nos sustentou, ajudou a gente, pagou o nosso aluguel, nos ajudou. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida do pastor Wagner e pela vida de todos os irmãos da Igreja Batista Shalom, lá do Ideal. Lá de Patinga. E Patinga, glória a Deus. Em setembro, permitindo o Senhor, nós iremos aí em Ipatinga. Patinga, bem-vindo seja Deus. Gente, nós estamos tendo um problema seríssimo com essa transmissão. Meu Deus do céu, não estamos conseguindo, né? Que coisa triste, gente. Como que eu fico triste? Você sabe que isso não é normal, né, gente? Você sabe disso. Você sabe que, infelizmente, você sabe que tem uma perseguição aí, né? A gente não está conseguindo fazer live aqui nas nossas páginas. Não é nem que eu não saiba fazer, né? Eu sei que eu estou aprendendo, eu sei, eu sei como é que é. Mas nós estamos sendo impedidos aí, né, por uma perseguição da plataforma, por causa do assunto que nós estamos aqui falando, que ninguém fala, né? Infelizmente, é assunto que todos deveriam falar, é assunto que todos deveriam... Deveriam mencionar sobre o pecado. O povo não quer falar de pecado, mas... Ai, graças a Deus! Aleluia! Irmão Marcos, está me ouvindo? Glória a Deus! Glória a Deus! Paz do Senhor, gente! Ai, graças a Deus, meu querido! Aqui, eu já estou quase, né? Nossa, aqui, quase chorando já, porque essa... Foi de tristeza, porque, irmão Marcos, não é só a dificuldade, não é por causa de internet, é por causa da perseguição da plataforma, tá bom? A gente não está conseguindo fazer live direito por causa dessa perseguição da plataforma. A gente está sendo realmente, infelizmente, estamos tendo vários problemas com isso. Estão tirando comentários, estão tirando... Olha, é terrível, mas eu sei que Deus está no controle, né? Ainda temos essa liberdade de pregar o Evangelho, que será tirada de nós. Mas, por enquanto, enquanto nós temos, vamos lá. Vamos falar de Jesus. Como é que você está, querido? Está tudo bem com você? Missionária. Eu estou bem, graças a Deus. Graças a Deus, tudo muito bem. Estou muito feliz. Gente, para começar, a paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Que Deus abençoe a nossa tarde. Para começar, eu quero lhe parabenizar, parabenizar ao pastor Flávio Amaral por mais uma vitória. Isso é a primeira de muitas, tá? É uma primeira de muitas que vão chegar na vida de vocês dois, tá bom? Eu estava almoçando quando eu ouvi vocês muito felizes no vídeo, dizendo que tinha ganhado o terreno, o pastor Flávio chorando porque tinha ganhado o terreno. E aquilo ali muito me alegrou o coração, porque a felicidade de vocês é a minha felicidade também. Somos povos eleitos do Deus, né? E vamos morar no mesmo céu. Então, a minha felicidade, eu tenho certeza que é a sua também. E assim, nós vivemos para a glória de Deus. E eu estou muito feliz, muito feliz de verdade. E eu quero dizer da parte de Deus para vocês, tá? O céu me autoriza a profetizar na vida de vocês, que não é só o cimento que vai chegar, não, só a areia que vai chegar, não, tá? Vai chegar mãos fortes para essa obra, tá? Em nome de Jesus, vai chegar mãos fortes, tá? E o Senhor vai sustentar, tá? O Senhor vai sustentar tudo, tá? E você não vai, depois que a casa estiver pronta, tá? Eu digo a casa, né? São as casas. Quando essas casas estiverem prontas, esses quartos estiverem prontos, tá? Deus vai mobiliar tudo. É Deus que vai fazer, não é o homem. Deus vai trazer gente de fora, com condição financeira, para ti. Abençoa e abençoa o pastor Flávio. Recebe em nome de Jesus. Já começa recebendo a dupla honra. A dupla honra. Onde um dia foi vergonha. Onde um dia foi vergonha. O céu me autoriza a dizer. Onde um dia foi vergonha. Aleluia. Vai ser dupla honra. O céu me autoriza a dizer isso, tá? O sofá de espera. Eu vejo o sofá de espera. Eu vejo uma recepção linda. Porque vai ter uma recepção. Vai ter uma recepcionista, tá? Vai ter pessoas para limpar esta casa. Para manter esta casa organizada e perfumada. Eu vejo cortina, sofá, banco de espera. Eu vejo senha. Eu vejo vidas procurando vocês, tá? Isso é de Deus. Isso nasceu no coração de Deus. Em nome de Jesus. Debaixo de um arrepio. Debaixo de um arrepio eu digo para vocês. É de Deus. O que está vindo por aí é muito forte. Só se prepara no jejum e na oração. Porque vai ser grande o levante e a retaliação. Mas nós como igreja do Senhor estaremos aqui intercedendo. Para que o inimigo caia. E o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Deus fiel. Aleluia. Oh, Jesus. O senhor é limpo. O senhor é limpo. O senhor é limpo. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. O que Deus tem para a gente nessa tarde é maravilhoso. Gente, o que Deus tem para a gente nessa tarde é maravilhoso. Sabe? Eu preciso quebrar. Eu preciso quebrar aqui os segredos que atormentam muitos jovens. Missionário André, tem pessoas me procurando. Tem pessoas me procurando. E falando assim, Marcos, como que você conseguiu vencer? Eu vou contar tudo. Deus me autoriza a contar tudo. Como que eu consegui vencer, tá? Você vai precisar descobrir onde está a maldição hereditária. E quando você descobrir isso, quando o Espírito Santo de Deus te revelar onde está essa maldição, você entra quebrando essa maldição no nome de Jesus, porque o poder já foi dado para a gente, tá? A toda a vitória. O Senhor Jesus conquistou para nós naquela cruz. Então, nós temos essa autoridade. Então, em nome de Jesus Cristo, hoje eu vou contar tudo o que você necessita ouvir, tá? E que vai confortar também o teu coração. E outra coisa, olha só, eu quero que você que está agora, a gente está com 58 pessoas na live, está muito pouco, gente. Para o assunto que vai ser falado aqui, é muito importante cada uma dessas pessoas compartilhar essa live. Compartilha. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não. Porque se a gente ficar com medo, a gente não faz a obra do Senhor. Teve uma irmã que falou, irmã, eu postei um vídeo de vocês, bloquearam o meu Facebook. Falei, mas alguém viu e alguém foi edificado com isso. Então, compartilhe essa live. Não fique alheio a essa verdade que vai ser falada aqui. O irmão Marcos está na direção do Espírito de Deus. E tudo que será falado aqui, eu tenho certeza que é de muita importância para a glória de Deus. Pai, usa o teu servo com autoridade, com poder, com sabedoria, com unção. Que toda, meu Pai querido, toda casta de demônio, toda obra de Satanás caia por terra. Toda retaliação, Senhor. Toda fúria, todo ódio. Meu Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai querido, repreende agora, Senhor. E que a nossa voz, meu Pai querido, não a nossa, mas a tua voz, através da nossa vida, chegue a lugares, ó Pai querido, às vezes intocáveis, inimagináveis, Senhor. Mas o Senhor vai usar o teu filho agora poderosamente. É, Deus querido, e eu te agradeço pela vida do teu servo. No nome de Jesus. Amém. Está com a palavra, irmão Marcos. Fica à vontade. Amém. No nome de Deus, amém. Glória a Deus. Eu quero começar, é, deixando uma palavra pra igreja de meditação, antes de começar a falar a respeito da minha vida um pouquinho. É, eu quero deixar uma palavra de meditação, que tá lá no Salmo 40, tá? Você que tem a sua Bíblia, você olha, depois medita no Salmo 40, no versículo 1, que diz assim, Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Tirou-me de um poço de perdição, de uma, de um tremendal de lama, e colocou-me, os meus pés, sobre a rocha, e me firmou. Amém. Glória a Jesus. Esse versículo, ele fala muito comigo, porque é a minha história missionária. E, meus irmãos, vocês que estão ouvindo, essa profecia, né, ela se torna real na minha vida, no ano de 2020, antes da pandemia, antes da pandemia, né? Então, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a situação que você tá vivendo, mas eu quero te dizer pra você esperar com paciência no Senhor. O verbo esperar é um verbo transitivo direto. Esperar quer dizer ter esperança. Deus agora fala com alguém nessa live, pra trazer à memória aquilo que te traz esperança. A promessa que o Senhor te fez, Ele vai cumprir. Porque, porventura, falaria a Deus e não cumpriria. Tenha esperança no Senhor. Espere com paciência no Senhor, tá? Antes de Deus se ouvir, do seu alto e sublime trono, Ele se inclina. Se inclinar, se inclinar, diretamente, é se movimentar do lugar. Olha, quando você espera com paciência, Deus se movimenta ao teu favor. A mão de Deus se movimenta ao teu favor. Então, espera com paciência, nesta tarde, espera com paciência e traga a memória. Traga a tua memória. O que te traz esperança. Nesta tarde, em nome de Jesus. E o Senhor há de suprir as suas necessidades. Amém? Em nome de Jesus. Missionária, O salmista fala que ele clamou ao Senhor e o Senhor recolheu ele de um charco de lodo. Nós bem sabemos que o lodo, ele representa o pecado. A vida suja que outrora nós levávamos, hoje, lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. E é nesse sangue que nós podemos dizer que as nossas vestes serão mais alva como a neve. E glória a Deus, porque abandonamos o pecado, abandonamos a vida errada para aceitar a esse Jesus que nos dá a alegria de viver. E assim, como todos já sabem, aconteceu comigo. O início de tudo foi em 2020. Eu acredito que eu não contei essa parte do testemunho para vocês. Se eu contei, eu vou contar de novo. Eu recebi um convite como Babalorixá para ir até o Espírito Santo para poder realizar um trabalho um trabalho para uma vida que precisava, desse auxílio espiritual. E eu viajei no início do ano 2020, antes da pandemia. Eu viajei para o Espírito Santo, eu e a pessoa que vivia junto comigo. e nós fomos lá para realizar esse trabalho, chamado de ebó no candomblé. Uma limpeza espiritual para essa pessoa que uma hora ela estava muito bem, outra hora o psicológico dela se abalava tanto a ponto de ela pegar todo o dinheiro dela e gastar com droga, com bebida. E quando ela voltava para casa, ela não sabia o que tinha acontecido, aonde ela tinha gastado dinheiro, aonde ela tinha dormido, ela não sabia de nada. os abusos que aconteciam com ela, ela não sabia aonde estava, simplesmente perdia celular, perdia documento, e assim a vida dessa pessoa ficava essa bagunça. E sabendo disso, nós pegamos um avião, fomos ao Espírito Santo para poder fazer essa limpeza espiritual, porque entendemos, naquela época, que o que atormentava aquele homem era os Espíritos obsessores. Hoje, em Cristo, nós sabemos que é demônio mesmo que atormenta o ser humano, que escraviza o ser humano no pecado, que faz o ser humano perder até a noção do tempo, porque assim Satanás faz, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus possui uma infinita misericórdia, veio para nos dar vida e vida com abundância. E é essa vida que nós buscamos levar para você, que está aí do outro lado da telinha, você que não conheceu Jesus ainda, então, venha conhecer esse Cristo que me libertou, que me libertou o missionário Flávio, a missionária Andréa e muitos irmãos que estão aqui nesta live. Aleluia! Então, missionária Andréa, chegamos lá, deu o dia de fazer o tratamento espiritual, dar início ao tratamento espiritual daquele rapaz, fizemos tudo direitinho e recebi um convite. Eu recebi um convite para ir em um lugar chamado Núcleo, um núcleo onde recebia todas as pessoas, um lugar de meditação, um lugar de paz. Lá recebe pastores, missionários, recebe pai de santo, recebe todo tipo de gente. Lá é um lugar onde você se encontra contigo mesmo. E eu, curioso, falei assim, eu vou, eu vou. Chegando lá, participando daquela reunião, com aquele fundo musical bem, bem tranquilo, bem leve. Eu falei assim, nossa, que lugar gostoso, né? E aqui é um lugar onde todo mundo ama todo mundo, todo mundo se encontra. Não é um local espírita, não é um lugar espírita, é um local onde recebe pessoas independente de religião. E chegando lá, eu tive, Deus usou daquela situação para me fazer enxergar a grandeza dele. Naquele lugar, eu tive uma experiência com Deus muito forte. Eu não tive experiência com Orixá, com Exu, com ninguém. Eu tive uma experiência com Deus. Eu me lembro que naquele lugar, eu deitado, né? Eu botei um colchãozinho assim na grama, a lua estava bonita, a lua estava cheia, era perto da praia. E eu deitado ali naquele colchãozinho, eu comecei a sentir muita paz, muita paz. Uma coisa que há muito tempo eu não sentia. E eu fechei os olhos e eu comecei a me ver diminuir muito. Eu me vi diminuindo, diminuindo, a ponto de ficar menor do que um grão de arroz. E eu falei assim, nossa, que loucura. O que é isso que eu estou vendo? E eu vi aquele grãozinho de arroz bem pequenininho voltar para dentro da barriga de uma mulher. E eu vi uma mulher negra, com a barriga grande, passando a mão no seu ventre e chorando. E eu falava assim, meu Deus do céu, uma mulher grávida, o que está acontecendo? E todas as perguntas que eu fazia, eu fazia para mim mesmo, porque era eu que estava tendo aquela visão espiritual. E eu vendo aquela mulher da barriga, aquela mulher com a barriga grande, bem grande, começou a chegar perto de mim e eu reconheci aquela mulher. Eu falei, essa mulher é minha mãe. Como que essa mulher está aqui no Espírito Santo, sendo que ela está na Bahia? E aí eu comecei a ver aquela mulher, aquela barriga crescer muito. E quando eu vi o céu aberto, eu vi duas mãos descendo do céu e introduzindo dentro da barriga daquela mulher. E eu via aquelas mãos moldando um bonequinho dentro da barriga dela. E eu via quando ele começava a criar o rosto, aquelas mãos começavam a criar o narizinho, perfeitamente, com muita delicadeza, criava a boca, criava o queixo, começava a enrolar, colocar cabelinho. Aí eu falei assim, não, é muita loucura isso que eu estou vendo. É muita loucura. O que é isso? O que está acontecendo comigo? E eu me fazendo aquelas perguntas e aquele silêncio grande tomou conta de mim, aquela paz tomou conta de mim, a ponto de eu ouvir uma voz que gritava dentro de mim e dizia assim, olha com quanto carinho eu te fiz. Aí eu falava assim, quem é você? E ele dizia, eu sou o Deus da criação. Olha com quanto carinho eu enrolei os seus cachos. Olha com quanto carinho eu faço a sua sobrancelha. Você é meu. Eu te formei desde o ventre da tua mãe. Eu sonhei contigo. Eu não idealizei para você uma vida de homossexualismo. eu não te condeno, mas não é o que eu sonhei para você. O que eu sonhei para você é uma vida de prosperidade, uma vida de milagre. Eu sonhei para você felicidade. E eu perguntava, quem é você que eu não te vejo? Ele falava, olha para dentro de si. Eu sou o teu Senhor, o Deus que criou todas as coisas. missionário André, eu chorava copiosamente deitar naqueles colchão. Eu chorava de gritar copiosamente porque ninguém entendia o que estava acontecendo comigo ali. Só eu vi aquilo, só eu. a minha sobrancelha normal, sem tatuagem. Eu não te condeno pela tatuagem que você fez. Eu te amo do jeito que você está, mas quero eu te mudar. eu não te condeno porque você virou babalorixá, mas o único Deus digno de ser adorado sou eu na sua vida. Deixa eu ser o teu Senhor, deixa eu ser o teu Salvador, deixa eu mudar a tua vida, deixa eu transformar toda a tua história, deixa eu transformar as suas lágrimas em alegria, em dias de alegria. E aquela mão me tirou de dentro da barriga da minha mãe e eu vi a minha mãe dando a luz. Eu vi a minha mãe dando a luz. Hoje eu conto isso para as pessoas e as pessoas falam você teve uma regressão. Só que nós não acreditamos em regressão. Nós crentes acreditamos em arrebatamento de sentido. Foi o que aconteceu com o Paulo, foi o que aconteceu com o João. Porque é bíblico o arrebatamento de sentido. Eu não acredito em regressão, eu acredito em arrebatamento e em visão espiritual. língua. Então, quando eu vi... Meu cachorrinho aqui é a bênção de Deus. Marcos, vai falando aí, querido, que eu vou levar ele ali para o quarto. Ele quer falar também e não dá certo. Quando eu vi, eu já volto. Amém. 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 Então, ligado aí. Fica ligado aí. Quando eu vi, igreja, aquela mão que me tirava como se fosse um parto. A minha mãe dava a luz a uma criança e não era uma mão comum de um médico. Sabe? Era umas mãos muito lindas, muito esplendorosas. O brilho que saía daquelas mãos era um brilho sobrenatural. E eu vi aquele bebezinho e aquele bebezinho era eu. E quando eu vi aquela criança sendo retirada da barriga da sua mãe, diretamente, não ia para o colo da minha mãe. Aquela criança, que no caso era eu, iria direto para o colo daquele senhor que falou comigo quando eu estava no útero sendo formado. Aquela criança ia para o colo. Eu não conseguia ver do rosto para cima, mas eu via do pescoço para baixo. como se fosse um pai segurando uma criança. Eu via desse exato jeito aqui que eu estou mostrando para vocês, assim, com as vestes muito brancas e eu, uma criança sem roupa, uma criança, um bebê mesmo, sabe, recém-nascido, no colo daquele ser que tudo, a beleza daquele ser, o brilho da roupa daquele ser clareava tudo que estava em redor. E eu lembro que a mão dele passava em cima da minha cabeça e eu começava a chorar e era como a mãe ninã no neném fazia assim, ó, o tempo todo. O tempo todo meninando. E eu falava assim, por quê? Eu não mereço. E ele falava assim, meu filhinho, meu filhinho, meu pequenininho, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo. Eu me lembro como se fosse hoje. Aquela mão me embalava de um lado para o outro dizendo que me amava, que me amava. E eu chorava copiosamente e falava, me perdoa, me perdoa. Eu estou vivendo tudo isso, mas me perdoa. E ele falava assim, respondendo para mim, eu te amo. E passava a mão na minha cabeça o tempo todo. Eu sentia a mão passando na minha cabeça e dizendo o tempo o tempo todo, eu te amo, eu te amo, eu respeito o seu tempo, eu respeito tudo isso que você está vivendo, mas eu quero te transformar, eu quero te transformar, eu quero fazer você ser um ser diferente, deixa eu entrar na sua vida. E aquela criança começava a chorar muito, e era eu chorando no colo do meu pai. E ao mesmo tempo que ele falava, que me entendia, ele dizia que me amava, eu pude sentir o verdadeiro amor de Deus. Gente, é constrangedor, é constrangedor. Eu não sei explicar para vocês, só vocês conseguindo sentir isso que eu senti e que hoje eu sinto. É constrangedor você estar no colo de Deus, saber que você é falho, que você é miserável, que você é pecador, que você vai pedir perdão agora e daqui a cinco minutos você vai errar às vezes porque você quer errar por conta da sua própria teimosia. Ou muitas vezes você vai errar inconscientemente, mas você vai errar e é constrangedor você ouvir tudo isso, saber que você é todo esse erro e ele virar para você e falar, te amo. Independente da sua... Querido, é Deus dizendo para você hoje que independente da sua situação, independente do seu emocional bagunçado, porque eu vejo pessoas com o emocional bagunçado nessa live, Deus está dizendo eu te amo, eu te transformo, sou eu que te mudo. Deus entra na área sentimental de mulheres aqui hoje. Deus entra na área sentimental de mulheres aqui hoje. Tem mulheres aqui que já está com o seu relacionamento, sabe? Já é um fardo, não é nem mais amor. Sabe? Eu estou porque eu não quero separar por conta da situação que eu estou vivendo. Não vale a pena separar, vale a pena empurrar com a barriga. Deus está dizendo para você hoje. Não empurra com a barriga, não, entrega na minha mão. Entrega na minha mão que eu mudo tudo. É Deus dizendo para alguém aqui, deixa eu ser o teu Senhor em todos os sentidos, falando. Deixa eu ser o seu Senhor em todos os sentidos da sua vida. Missionária Andréia, quando eu senti aquele amor todo me abraçar, eu só queria mas nunca sair daquele lugar. Eu só queria nunca, nunca, nunca ter voltado, sabe? A minha visão, essa visão periférica nossa que a gente tem, porque tudo que eu estava vendo era muito espiritual, porque hoje, contando para alguém, só os espirituais entendem, mas nem todo mundo que vai ouvir essa live vai entender, vai dizer assim, é mais um louco, é mais um maluco, sonhador, sabe? quem poderia um dia ver Deus? Não, eu não vi Deus, eu contemplei a presença dele e por teofonia ele se apresenta da forma que ele quiser, ele se apresentou como um varão todo de branco e que me chamou de filho, coisa que os orixás não faziam, os exus não, era cavalo, era aparelho, é matéria, sabe? Mas filho, só quem chama de filho é quem pode ser pai, quem tem o poder de ser pai, só quem chama de filho é quem tem o poder de ser mãe, ama como mãe, é quem ama mais do que mãe, sabe? É quem é capaz de dar a vida por um filho, independente da situação ou da posição que ele esteja, mãe e pai sempre vai ser e Deus é assim, o amor de Deus supera o amor de mãe, o amor de pai, é incomparável e eu senti esse amor na minha vida naquele dia e tudo que eu queria era mudar de vida e passou-se os meses quando chegou em abril eu tive esse encontro mais um encontro com Cristo e aceitei a Jesus Cristo e desde então eu tenho vivido essa vida com ele a base de muita renúncia e é esse é esse o assunto que eu gostaria de falar para muitos jovens que estão aqui nessa live e sem entender tem gente que está se perguntando eu aceitei a Jesus eu cortei o meu cabelo eu fiz tudo que o pastor falou travou e voltou estão me ouvindo? travou mas voltou, né? e aí você pode estar se perguntando está muito difícil eu não tenho condição de me manter crente por conta da minha condição sexual deixa eu te dizer uma coisa uma chave que virou na minha vida quando no início quando eu caí porque eu caí tá missionária? o cair é do homem mas o levantar é do Senhor depois que eu me converti eu tive eu tive eu tive dias de vacilo sabe? eu tentei voltar para o homossexualismo eu falei assim não quero isso para mim isso é loucura toda toda essa essa apresentação de Deus para a minha vida como que ele me chama eu aceito e ele me abandona porque se fosse Deus porque eu não eu não recebi logo essa libertação porque eu não começo a ter nojo dessa situação e aí vai a resposta para você eu estava numa situação muito chata querendo desistir não querendo mais ir para a igreja quando eu liguei para um pastor amigo meu e confessei o meu pecado eu falei assim eu preciso confessar algo para você eu não estou bem espiritualmente você sabe que eu aceitei Jesus eu estou tentando mudar minha vida mas está tão difícil pastor Deus não quer me libertar e sabe qual foi a resposta daquele pastor para mim missionária Andréa realmente Deus não quer te libertar Deus quer que você renuncie ele não te fez assim ele não te fez assim mas por algum motivo você se viciou nisso e o que Deus quer é que você renuncie o vício naquele momento missionária girou uma chave em uma porta espiritual da minha vida que eu falei é isso que eu precisava ouvir Deus ele não vai me libertar ele não é um gênio da lâmpada gente que a gente esfrega e pede três pedidos e simplesmente acontece abra cadabra não Deus não é assim Deus ele é Senhor e ainda antes que houvesse o dia diz a palavra do Senhor eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos operando eu quem impedirá Jó disse eu sei que tudo podes ele disse tudo ele não limitou Deus em nenhum momento e nenhum dos seus planos podem ser frustrados podem ser impedidos era Jó reconhecendo a soberania de Deus em tudo na vida dele e assim Deus estava me chamando para reconhecer a soberania dele na minha vida era Deus falando para mim quero que você reconheça eu como o Senhor em todos os caminhos da sua vida a Bíblia fala que se a gente reconhecer a Deus em todos os caminhos da nossa vida que nós seremos prósperos e era aquela chave na minha vida foi uma porta que se abriu e eu passei por ela missionária e aí eu comecei a limpar meu celular de todos os contatos eu comecei bloquear contato que me chamava pessoas que tinham meu número eu comecei a tirar banir da minha vida por quê? porque é uma porta de tentação você não está praticando mais mas se você tem o contato com aquela pessoa tenha certeza Satanás vai usar aquela pessoa para fazer você cair então tem portas na nossa vida que somos nós que temos que fechar é verdade e jogar a chave fora e dizer Senhor não me deixa passar por esse lixo porque nós somos tão falhos missionárias somos tão falhos que somos capazes de fuçar o lixo novamente fuçar o lixo novamente é verdade por um momento de prazer Deus está falando sim quem sabe não é essa atitude que você precisa ter nessa tarde arrancar tirar bloquear contato você vê que Sansão querido Marcos Sansão matou o leão ele matou aquele leão mas depois ele voltou Satanás colocou o mel ali e ele tocou ele voltou e tocou naquilo que ele já tinha matado o diabo vai colocar o melzinho aí no teu pecado antigo ele vai colocar uma maquiagenzinha ele nunca vai desistir de derrubar você nunca é você que tem que se manter firme na presença do Senhor fugindo da aparência do mal muito bom isso aí pode continuar querido e é verdade e missionária é assim que o diabo faz pra ver você novamente no lixo ele faz essa maquiagenzinha aí tá pra dizer tá tudo bem tá cicatrizado mas é só uma maquiagem ainda você tá ferido não tá cicatrizado sabe por que não tá cicatrizado porque todas as vezes que você olha pra ferida e te dá dor isso quer dizer que ainda não terminou o processo a nossa no nosso corpo humano é assim também na nossa vida espiritual quando nós nos cortamos primeiro as nossas células elas começam trabalhar pra que o sangue seja estancado é o primeiro processo elas começam querer estancar pra que outras bactérias não entrem na corrente sanguínea tá é assim no corpo humano e aí depois cria-se uma fibrosizinha depois uma micro pele depois as camadas da pele vai crescendo aí depois uma pele nova cria-se um cascão depois que esse cascão cai uma pele nova depois que volta a cor olha que engraçado olha que engraçado isso que desce do céu pra mim agora e assim na nossa vida espiritual missionária Andréia eu quero fazer uma observação aqui que eu achei tão forte estamos feridos espiritualmente foi revelação de Deus pra sua vida Deus usou o pastor e disse né Deus não quer te libertar e se ele não quiser te libertar você vai você vai largar Jesus por isso ou você vai renunciar negar o seu eu negar a sua vontade negar os seus desejos porque tem rapazes querido Marcos que Deus arranca sim que Deus tira porque ele é Deus ele arrancou do meu marido ele arrancou de outros rapazes mas tem rapazes que não que eu converso com eles e eles falam missionária eu sinto desejo homoafetivo mas eu escolho o céu eu estou negando a mim mesmo pra morar no céu é uma realidade porque não tem dessa de cura gay isso é especulação vinda do inferno pra tentar atrapalhar o evangelismo evangelizar os homossexuais não existe isso o que existe é renúncia o que existe é negar o seu eu é negar as suas vontades é saber que maior é Deus que o céu é eterno e que todas as nossas atitudes aqui na terra vai contar pra que nós naquele grande dia venhamos pra que que serve esse corpo meu e seu só pra pecar irmão Marcos só pra pecar o nosso corpo não serve só pra acumular pecado pra gente ser condenado e ir pro inferno esse corpo nosso aqui então muito boa a sua a sua narrativa aqui foi o Espírito Santo falando poderosamente na sua vida porque eu e o Flávio nós somos especulados sempre ai coloca esse gay num quarto junto com não sei quem não sei quem não sei quem argumento besta argumento idiota argumento de gente que não tem cérebro agora eu vou te falar uma coisa coloca esse homem de Deus essa mulher de Deus diante do pecado dele pode até ter vontade de fazer de cometer como eu estava no início também né tinha as minhas quedas com 25 anos de fé mas eu caí no pó no começo da minha caminhada eu cheirei cocaína eu voltei eu caí mas teve um dia que eu falei não eu tô com vontade de cheirar esse pó aqui mas eu não vou porque meu Deus é melhor eu quero é morar no céu e isso foi vencendo dentro de mim e vai vencer quem a gente alimentar mais não é então eu gostei demais a sua observação muito de Deus tremendo é negar a si mesmo quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz o que é a sua cruz é o seu desejo é as suas vontades tome ela e siga Jesus um dia isso tudo vai passar e no céu no corpo de glória no corpo transformado você não vai sentir mais essas coisas vale a pena ser fiel é verdade missionária é verdade aquele que quiser vir após mim disse Jesus negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me e essa história de coloca fulano com ciclano no quarto não se colocar um homem de Deus cheio do Espírito Santo e apresentar o pecado a ele ele vai repreender no nome de Jesus ele vai expulsar o demônio que está atuante ali naquela vida entendeu então assim não vem com isso não porque isso não me abala sabe essas pessoas eu nem leio alguém manda mensagem lá no meu no meu Facebook no meu Instagram sabe eu nem leio eu passo por cima um bastãozinho sabe pra dizer que não me abalou tá porque quem está em Cristo nova criatura diz que as coisas velhas se passaram esse que tudo se fez novo então missionária como eu estava falando como eu estava falando da cicatrização essa é a nossa vida espiritual tá é necessário primeiro passar pelos processos e eu falo que ainda estou no processo eu digo que ainda estou no processo só que eu estou no processo não estou no processo de braços cruzados eu estou num processo onde meus joelhos estão dobrados porque eu sei que eu estou num processo tá mas que o senhor não vai me deixar sozinho nesse processo todo o processo aqui nesta vida é para construção de alguma coisa a brita é moída pra quê para o cimento o cimento ele vira o que coluna e que sustenta o que vários andares assim é na vida do crente entendeu assim é na vida do crente então todo o processo é para uma construção se você está passando por um processo de libertação não desista por conta das suas fraquezas porque as retaliações vão vir você parece que você via satanás você parece que você via sua carne você acha que eles simplesmente vão esquecer você não vão não vão nessa história você vai tirar seus olhos daquilo que não e tudo que traz a sua memória de pornografia ou de passado começa a mudar tudo oração 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 e rejeição você precisa rejeitar isso porque é um comando espiritual sim é um problema da nossa carne é assim como a prostituta tem desejo de voltar e se deitar com vários homens entendeu mas é igual pecado é igual eu me deitar com um homem e me deitar com várias mulheres é o mesmo pecado missionário sim diante de Deus não tem pecadinho nem pecadão é pecado e que todo pecado nos afasta de Deus todo o pecado nos afasta de Deus então é necessário o que? se afastar do pecado se achegar a Deus a palavra do Senhor diz chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros purificar as mãos pecadores e vós que sois de duplo ânimo limpai o coração gente tá na hora de limpar o coração sabe aquilo que te feriu limpa o coração Senhor manda suas águas purificadoras e com muitas águas limpa o meu coração e limpa a minha mente traz a minha mente e o meu coração cativo as coisas do céu para que eu seja liberto por inteiro porque se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres livres de emoções erradas livres da sexualidade errada livres de pensamentos promíscuos livres de tudo aquilo que não agrada a Deus aí o segredo da sua vida renunciar ah mas irmão Marcos é difícil renunciar ninguém tá dizendo aqui que é fácil mas se eu tô conseguindo se o missionário conseguiu se a missionária Andréa conseguiu se outros pastores que hoje estão na presença de Deus estão com suas famílias constituídas porque conseguiram porque tentaram eu não posso chegar ao pódio sem antes dar as minhas abraçadas como nadador essa história essa história de vou nadar nadar e morrer na praia isso é sofisma de satanás a gente quebra em nome de Jesus toda mentira do mal porque satanás tá jogando na sua cabeça que você tá perdendo tempo satanás tá jogando na sua cabeça que isso é tempo perdido tá usando até pessoas pra falar pra você tá que nada isso é só um tempo é só emoção você foi burro de ter tirado sua prótese você era tão bonito como mulher você fazia tanto sucesso como mulher tá é satanás usando vidas pra falar pra você ó que ó é tempo perdido mas o senhor manda te dizer o céu me autoriza a dizer pra você tá que não é tempo perdido não que Deus entrou na sua causa sim e ele vai pelejar por ti as suas vontades vai ser vencida de acordo com o que você quer o que você quer de Deus é realmente a libertação o senhor hoje peleja por ti pra te dar a vitória pra te dar a libertação missionário eu fui atacado eu fui atacado na quinta-feira à noite com a macumbeira a macumbeira virou pra mim olhou pra mim e falou assim é só um tempo logo você tem uma recaída aí eu aqui olhando dentro do olho dela em espírito falei tá repreendido satanás em nome de Jesus tá repreendido satanás aí eu virei pra macumbeira e falei assim deixa eu te falar uma coisa querida nem se Deus permitir satanás tocar na minha pele me encher de feridas e me deixar na rua como um andarilho eu vou largar o meu Jesus o meu contrato com Jesus é vitalício o meu contrato com Jesus é pra sempre até que ele venha me buscar no grande dia do Senhor ou se esse arrebatamento acontecer simplesmente só pra mim se o Senhor arrancar o fôlego da minha vida e ele dizer assim me chamar pelo meu nome Marcos vem pra mim hoje é o dia eu estarei pronto pra servir o meu Jesus até o final porque a palavra do Senhor diz aquele que resistir até o final receberá um galardão e é Deus falando com você hoje querido é Deus falando com você hoje jovem Deus tá te dizendo renuncie até o final dar-te-ei a coroa da vida ao que vencer gente ninguém vence nada não existe ah eu vou vencer o que? o nada? não você vai vencer lutas as lutas vão vir na sua vida não é missionária as lutas vão vir é necessário vencer e você só vence essas lutas estando em espírito porque se vocês pudessem contemplar o mundo espiritual se vocês pudessem contemplar o mundo espiritual vocês nunca mais iam pensar em desistir ô missionária é muito forte isso aqui que eu tenho pra falar do mundo espiritual agora se vocês conseguisse pensar conseguisse ver o mundo a guerra quando você ora e Deus envia anjo com a espada desibanhada pra brigar com demônios a respeito da tua vida pra não deixar você perecer você nunca mais pensava eu vou me desviar eu vou parar você nunca mais pensava porque você ia ver sentir o carinho de Deus na sua vida anjos te livrando anjos te guardando e o diabo como um leão ele não é o leão ele imita ele tenta imitar Deus desde o princípio como o leão buscando uma brecha na sua vida pra te tragar e Deus ali mandando os seus anjos corta corta o laço da vida do Venícius corta o laço da vida do Venícius eu não sei quem é mas tem o Venícius aqui corta o laço da vida do Venícius corta o laço da vida do Venícius é Deus é Deus mandando o anjo cortar o laço da vida do Venícius dando o livramento pra Venícius e aí Venícius na cabeça dele pensando em desistir porque não consegue ver o mundo espiritual mas Venícius começa a ver pelos olhos da fé que tem anjos te guardando tem anjos te livrando tem anjos ao seu redor não deixando você vacilar Venícius porque é grande o amor de Deus pra sua vida então é isso missionária se nós pudéssemos ver o mundo espiritual a gente nunca mais vai contar isso na live de número 1 a gente vai fazer a numeração infinita de live glória a Deus mas a nossa live passada nós falávamos também sobre o assunto que estava em alta inclusive até hoje ainda está sobre aquele Lázaro que o cara ninguém pegava o cara aquela situação toda que inclusive ele estava fazendo uso de magia pra poder fugir dos policiais e ter ali o seu livramento vamos dizer assim mas hoje às 10 horas da manhã isso finalizou acabou esse cara levou mais de 20 tiros morreu foi encontrado com ele o livro de São Cipriano quer dizer se você colocar as coisas assim e você tiver uma visão espiritual você vai ver que Deus é tão maravilhoso Deus livra os seus olha quantos livramentos você teve irmão Marcos eu tive quantos livramentos nós tivemos por estarmos fazendo a obra a vontade de Deus Sadraque Mesaque Abednego entre outros que tiveram tantos livramentos maravilhosos e agora esse cara que até até então ninguém prendia ele hoje foi preso e morto nós vemos que Satanás usou a vida dele pra destruir famílias pra matar pessoas pra estrupar mulheres e depois que o diabo tinha brincado bastante com ele o diabo então armou todo o laço jogou ele dentro e a eternidade agora só Deus sabe aonde está não é verdade então nós devemos confiar em Deus poderosamente Deus sim livra os seus servos porém Deus não está com o que é injusto com o que é errado a Bíblia diz que ninguém que o homem não se engane o que ele plantar isso também ele vai colher claro que todos nós ficamos tristes pelas mortes pelas perdas e principalmente por almas que se vão pra eternidade sem a esperança de uma redenção de uma salvação o que você tem a dizer sobre isso irmão Marcos você que teve nesse mundo espiritual aí conviveu com isso tão de perto missionário Andréia missionário Andréia eu comecei a ler o livro de São Cipriano o Capa de Prata tá o Capa de Prata que conta a história que ele depois que ele se apaixonou depois que ele perdão não se apaixonou depois que ele tentou fazer um feitiço pra uma menina que era crente tá essa menina era mulher de oração e ele tentou fazer um feitiço para desvirtuar ela porque o homem que gostava dela queria ela mas não queria ela em oração não queria ela convertida e esse homem pagou muito caro pra São Cipriano fazer esse feitiço pra tirar ela da presença de Deus e ele não conseguiu porque tudo que ele fazia todo espírito maligno que ele mandava na vida daquela jovem pra fazer ela errar pra fazer ela desvirtuar da igreja pra poder ter aquele casamento com aquele rapaz não dava certo os espíritos voltavam e diziam não consigo nela eu não posso tocar e um dia ele foi investigar ele foi ver por que que eu faço tudo já dei já matei até criança criança de colo sacrifiquei aqui no caldeirão pra vocês e vocês voltam com a notícia dizendo que não pode tocar nela o que que ela tem aí se materializa um demônio e diz assim toda a oferenda foi bem aceita porém nela nós não podemos tocar porque ela pertence ao homem lá de cima olha que profundo aí São Cipriano simplesmente se revoltou contra os demônios queimou a metade dos livros dele e esse de São Cipriano capa preta e a metade do capa de prata foi algumas páginas que se perderam que ficaram por aí e que chegou a algumas pessoas de influência maligna e que tem guardado as verdadeiras cópias então assim ele se converteu tá São Cipriano morreu contam a história que ele morreu enforcado pra mim já chega uma história diferente que ele tocaram fogo nele vivo ele e na moça a jovem que ficou com ele que fez que pregou Jesus pra ele e que fez ele queimar toda a feitiçaria e desistir dos espíritos malignos então São Cipriano na verdade o nome dele era Cipriano ele não virou santo ele virou um santo homem de Deus sim porém não um santo digno de ser adorado como ele se converteu a Cristo e morreu queimado ele a jovem por pregar o evangelho então o que que acontece existe sim as feitiçarias como eu disse que na minha família tinha esses comandos de feitiçaria tá esses comandos de reza forte tá de intercessão contrária o que aconteceu foi que a igreja se levantou a igreja do Senhor começou a se levantar começou a orar começou a jejuar e o trono de Satanás foi desbancado agora a respeito do Lázaro mas Deus não poderia ter tido misericórdia da vida dele sim Deus é amor mas também diz a palavra de Deus que ele é fogo consumidor Lázaro ele tirou a felicidade de muitas famílias e Deus deu um basta na vida dele porque Deus poderia fazer assim poderia fazer a polícia pegar ele prender ele cumprir muito tempo na prisão se converter lá dentro e sair como um grande testemunho pra salvar vidas mas Deus viu o amanhã de Lázaro e por isso Deus resolveu tirar a vida dele quem tirou foi Deus foi Deus que deu um basta é verdade usou até Satanás mas deu um basta quando você era baba lorixá a igreja se levantou a igreja se levantou a igreja se levantou a igreja se levantou acabou era baba lorixá e fazia trabalhos já aconteceu de você fazer algum trabalho pra algum cristão e não ter esse resultado esperado ao qual você estava fazendo ali ou não ou todos o trabalho que você fez sempre sempre aconteceu aquilo que o inimigo planejava ali você teve alguma experiência mais ou menos assim ou não então missionário Andréa eu não tive ninguém assim que bateu na minha porta pra fazer um tipo de trabalho pra crente porque é engraçado eu com certeza ia dizer que não ia dar certo porque eu ouvi falar de Deus e eu sabia eu sabia eu já respeitava as coisas de Deus eu já respeitava as coisas de Deus porque eu passei pelo batismo quando criança da igreja batista eu conhecia esse Jesus do evangelismo que mudava a vida das pessoas então com certeza se alguém chegasse na minha porta pra pedir algum feitiço pra crente eu já ia dizer toma teu caminho de volta porque é dinheiro jogado fora porque eu sabia que ia dar errado mas quando eu estava no Rio de Janeiro eu tinha uma pessoa que frequentava a igreja ela era evangélica só que o marido dela foi tirado da vida dela por um feitiço de uma vizinha e ela ia lá consultar com a Pombagira pra fazer um feitiço ela tava na igreja mas ela ia na Pombagira entendeu? ela ia na igreja pedia a Deus e depois ia na Pombagira e depois ia na Pombagira pra pedir o homem de volta então assim todas as vezes que fazíamos alguma coisa pra essa situação todas as vezes que fazia alguma coisa pra essa situação pra vida dela amorosa o que acontecia? acontecia que nem desatava a minha vida nem a vida dela por quê? porque ela era uma pessoa que tava na igreja era uma pessoa que tava orando era uma pessoa que não tinha muito entendimento travou ali mas vamos lá e aí é agora sim tinha dado uma travadinha mas voltou vamos lá voltou voltou né então nem desatava a minha vida nem a vida dela porque ela tava lá na igreja e tava lá no centro espírita querendo uma consulta com a Pombagira então a única experiência que eu tive foi com essa pessoa e eu comecei a prestar atenção que não adianta atender mesmo o crente desviado o crente tá desviado ele vai na macumba o negócio não dá certo porque ele já foi selado um dia então quem é de Deus inimigo não pode tomar essa sua ida pra promiscuidade que até então você era homossexual tinha uma pessoa vivia na sua religião a qual você também chegou a se destacar mas a sua ida pra promiscuidade como é que foi isso? na verdade eu sempre tive o desejo né quando isso aconteceu quando eu morava travou de novo a nossa live acho que é a sua internet travou travou mais um pouquinho vamos lá de novo gente, perdão voltou isso voltou vamos lá vou repetir eu já tava mais ou menos uns seis anos tava mais ou menos uns seis anos com essa pessoa e eu já tinha a vontade já né porque assim eu tava com essa pessoa eu tava com essa pessoa mas eu tava com mais quantas eu quisesse estar na rua porque estar casado com essa pessoa não me dava o direito de ser fiel a ela então assim se eu visse alguém algum homem bonito na rua e que me desse mole eu ia sair com aquele cara pode ter certeza disso então assim eu comecei a a pesquisar eu era uma pessoa que assistia muitos filmes pornô então eu falei assim nossa um dia eu vou ser ator pornô um dia eu vou ser ator pornô e um dia conversando com uma pessoa que eu conheci dentro do salão de beleza de um amigo meu troquei telefone com ele e nesse dia eu fui na casa dele com outras intenções né e lá eu falei isso pra ele eu falei assim nossa eu gosto tanto de filme pornô eu tenho vontade de atuar como ator pornô ele falou você vai fazer sucesso posso te colocar nessa fita ele falou assim você quer? eu falei quero ele na hora mandou mensagem mandou minhas fotos pra o agenciador o agenciador olhou minha foto e falou assim manda esse rapaz vir aqui agora aí eu marquei fui em Copacabana pra conhecer o rapaz que fazia que fazia a seleção dos garotos pro filme pornô eu tô conseguindo você tá conseguindo me ouvir bem? e eu fui eu fui nesse dia no endereço que ele me deu tô ouvindo tá travou um pouquinho aqui mas acredito que vai voltar tô ouvindo agora mas voltou eu tô te ouvindo eu vou continuar falando travou irmão Marcos travou novamente aqui ai Jesus teve uma pericórdia senhor oi? voltou né? voltou sua voz ficou muito baixa mas você tá me ouvindo bem né? pode continuar o seu relato ótimo então o que que aconteceu? eu chegando nesse endereço missionário André que eles mandaram pra mim eu fui até a Copacabana e eu entrando naquele lugar eu descobri que não era uma casa não era um apartamento era uma sauna gay e eu entrei naquela sauna quando eu cheguei lá na recepção eu falei assim eu gosto de falar com o fulano que tá que tá agenciando fazendo a seleção dos rapazes pro filme o dono da sauna apareceu na recepção pegou uma chave pegou uma toalha na sacola e arremessou no meu peito falou vai trabalhar eu falei como assim? aí ele vai trabalhar você tem todo o porte pra fazer programa menino tá perdendo dinheiro a casa está cheia de gringo vai trabalhar eu me enchi de coragem naquela hora eu me enchi de coragem e subi a escada quando eu cheguei lá essa pessoa que tava fazendo a seleção dos garotos dos garotos de programa pra pra dos meninos né? pra fazer o filme pornô ele sentou comigo conversou comigo e falou assim hoje a gente não vai conversar a respeito do filme eu estou olhando pra você você tem todo o biotipo pra ganhar dinheiro a casa está cheia de gringo vai ganhar fala menino vai ganhar dinheiro é só ficar pelado vai ganhar dinheiro aí eu falei assim tá bom eu comecei cheio de vergonha cheio de vergonha eu gostei do que aconteceu naquele dia porque eu tive todos os holofotes pra cima de mim eu tive todos os holofotes pra cima de mim e eu falei assim eu quero eu gostei disso eu quero isso pra minha vida eu posso continuar a trabalhar com a função que eu tenho que é a minha profissão como cabeleireiro e eu posso continuar trabalhando como garoto de programa porque eu posso conciliar os dois e ali naquela casa eu comecei a fazer sucesso tanto com os garotos de programa como com os clientes que ficavam comigo que queria ficar comigo queria pagar pra ficar comigo e eu comecei a retornar começou a ser o meu ponto de trabalho naquele lugar e aquilo começou a me viciar só que quanto mais eu me viciava na pornografia mais a depressão me consumia porque aquilo tava me deixando doente por dentro eu falava assim mas meu Deus o dinheiro é fácil mas tem alguma coisa que que me humilha aqui nesse lugar tem alguma coisa que me põe pra baixo nesse lugar e quando eu entrava ali era sempre uma emoção nova era sempre algo diferente que acontecia comigo mas quando eu saia dali eu tava vazio sabe o meu pé queria voltar pra trabalhar até a meia noite até fechar a boate mas dentro de mim tinha uma tristeza tinha um vazio que sabe como se preenchia quando eu colocava um fone de ouvido e começava a ouvir música eu começava a esquecer um pouco daquela situação que eu vivia ali naquele local e começava a ficar mais calmo comigo mesmo não era louvor era música mesmo e aí missionária Andréia um dia fiz né fiz a seleção fui chamado passei no teste atuei como ator pornô e um dia os guias falaram pra mim que não era pra mim continuar os guias falaram pra mim não era pra mim continuar porque se eu fosse continuar eu eles iriam me matar eles iriam estragar a minha vida ia permitir que algo acontecesse comigo eu comecei a ter medo eu comecei a ter medo assim como eu era muito novo no início da minha vida no Espírito Santo que eu me envolvi com cocaína e que a pombagira que entrava na minha cabeça incorporou em mim e disse que não era pra me cheirar mais porque ela tinha um plano na minha vida e eu não poderia me envolver com essas coisas depois de anos me envolvendo com com a pornografia os Espíritos falaram pra mim que não queria que eu me envolvesse mais com isso por quê? porque eles queriam me introduzir em outra situação a qual eu não poderia ficar com a reputação manchada essas palavras e aí como eu respeitava muito levava muito a sério a espiritualidade que me acompanhava eu comecei a negar os convites o agenciador ligava pra mim e falava assim olha é papo 6 mil reais o gringo gostou de você assistiu seu filme e o gringo quer você aqui corre pra Copacabana porque tem um filme pra você gravar entendeu? e aí eu comecei a rejeitar entendeu? ligava pra mim e falava assim olha é tanto pra você gravar sem camisinha e eu comecei a rejeitar a dizer não por quê? porque os Espíritos falavam pra mim que não era pra mim me envolver mais com isso os Espíritos falavam pra mim que não era pra mim me envolver mais com isso porque era um caminho sem volta e que eles tinham um plano pra minha vida que eu não poderia me sujar com isso eles queriam que eu fosse babalorixá eles queriam que eu cuidasse de vidas dentro do Espiritismo e eu não poderia me sujar com isso então por isso por esse motivo eu comecei a recusar todo o dinheiro e todos os convites pornográficos que chegavam pra mim eu me viciei no sexo por conta desses convites que foram convites tentadores e que graças a Deus eu vejo Deus em todos os momentos Deus me guardando e me protegendo para que hoje talvez hoje irmãos eu estaria muito doente talvez hoje eu nem estaria aqui sabe mas tudo que aconteceu comigo eu hoje eu vejo o amor de Deus para comigo sabe desde tudo desde quando eu comecei com a vida pecaminosa com as coisas desse mundo eu via Deus me preservando hoje eu vejo que Deus me preservou em todo o tempo para que hoje eu estivesse aqui falando para vocês a respeito da minha vida que muito tempo eu guardei isso muito tempo eu guardei e nem na minha igreja eu ainda subi no altar para poder contar um pouco da história da minha vida para os irmãos da minha igreja algumas pessoas sabem por alto da minha história porque eu resumi mas eu estou abrindo aqui na internet porque eu sei que esse vídeo ele vai alcançar muitas vidas e através dessa história da minha vida vidas vão querer aceitar Jesus e buscar essa paz que excede todo entendimento essa paz que hoje eu tenho porque a paz que o mundo dá é passageira ela é uma paz enganadora é enquanto você tem sono você tem paz quando você acorda você se depara com toda a desgraça do seu dia a dia e muitos estão se afundando na depressão porque existe um vazio na vida do ser humano que só Jesus Cristo pode completar só Jesus Cristo pode preencher enquanto o ser humano não se se voltar para Deus ele vai viver em suas desgraças infelizmente é isso quantos ricos se jogando no décimo terceiro andar quantos que tem muitas coisas se matam tiram sua própria vida então não adianta ter status não adianta ter prosperidade se não for vinda de Deus essa prosperidade se não tiver Jesus né então queridos como que eu comecei dizendo não por respeito aos espíritos e eu já vi e hoje né como eu disse eu vejo que foi Deus porque até quando Deus manda o diabo tem que obedecer porque assim o diabo queria me tirar da cadeia do sexo da pornografia pra me colocar na cadeia da idolatria era uma cadeia que eu estava sendo livre de uma cadeia quer dizer pra ser posta em outra é trocar seis por meia dúzia a mesma coisa porque diante de Deus não existe pecado grande nem pequeno tudo é pecado então o que que Satanás queria me preservar a minha imagem como ator pornô mas queria me colocar na idolatria pra trazer vidas pro reino dele e eu confesso pra vocês que eu atraí muita gente que não conhecia o espiritismo e eu coloquei essas pessoas dentro do introduzi essas pessoas dentro do espiritismo sabe e essas pessoas estão feitas no santo rasparam suas cabeças entregaram as suas vidas a idolatria e estão presas nesse mundo até hoje achando que é liberdade uma religião que te dá liberdade de você fazer tudo te aceita como você é mas não te muda não muda tua essência não te traz nada de bom você tá entendendo? então assim as pessoas falam assim você tá em uma uma religião tá nessa na lei de crente como eles falam né vocês estão na lei dos crentes que só te prende só te prende a lei dos crentes só te prende porque você não pode fazer nada você não pode cantar uma música secular você não pode beber você não pode sair com seus amigos pra curtir uma noitada você não pode transar com quem você quer aí eu pergunto essas pessoas você consegue parar com as noitadas? você consegue parar de fumar? você consegue parar de beber de uma hora pra outra? não eu não consigo então quem tá preso é você é você que tá preso é você que tá preso na cadeia opressora e aí Jesus entra na vida do ser humano oferecendo o que? liberdade a verdadeira liberdade querido deixa eu dizer uma coisa pra você que é da parte de Deus quando Jesus ele começa a carregar uma cruz e passa pela via dolorosa carregando o peso de uma cruz ele estava dizendo que era possível sim passar por todos os caminhos por todos os problemas por todas as dificuldades e conseguir chegar e aonde o seu sonho se realiza quando Jesus ele é crucificado e é pregado numa cruz e morre de braços abertos ele estava conquistando a nossa liberdade a verdadeira liberdade não é o que o mundo dá quando Jesus dá o último suspiro e morre ele estava dizendo pra gente que nós podemos morrer para as coisas deste mundo quando Jesus ressuscita ele estava dizendo pra gente que é possível nascer de novo e quando Jesus sobe ao céu e conquista o trono diante de Deus a direita de Deus ele estava dizendo que nós podemos conquistar esta mesma morada então queridos o que nós temos pra hoje é servir a Cristo em espírito em verdade entregar o nosso caminho a ele e deixar que ele faça tem pessoas aqui que não conseguem largar o cigarro renuncia não vai ser do dia pra noite mas começa a dizer não por hoje não mas um dia não mas outro dia não e assim Deus entra na sua vida e vai te limpando vai limpando o seu pulmão começa a dizer não entendeu missionária é verdade então é o segredo da vitória é a renúncia é verdade é a renúncia eu creio nisso eu creio que Deus então foi assim que eu consegui eu entrei na vida da pornografia e consegui sair graças a Deus que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa eu sei que Deus vai fazer coisas tremendas ó é essa é o nosso o nosso encontro não para por aqui você sabe disso você sabe disso que o nosso encontro não para por aqui nós temos muito trabalho pela frente você é amém é um liberto por Deus e a gente está junto demais 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 então a próxima live que a gente vai fazer eu quero glória consigo fazer lá no nosso canal no nosso canal que está quase com 90 mil seguidores né para a glória de Deus né canal crescendo para a glória do Senhor então a gente vai dar um jeitinho de fazer lá no canal que vai ser bom demais essa live eu tenho certeza que falou com muita gente foi muito bom é eu fico triste porque por causa dessa situação que trava e tudo e a gente quer uma qualidade muito boa porque para as coisas de Deus tem que ser o melhor o melhor né então eu sei que Deus vai fazer coisas tremendas e Deus proverá que essa live não vai não vai na hora que eu for salvar ela aqui não vai dar B.O. nenhum nome de Jesus né já sim e eu quero agradecer em nome de Jesus já deu tudo certo sempre disposto disponível o reino de Deus nunca com pessoas assim né aqui irei e aqui eu que agradeço e a gente sempre responde em via né a nós então eis-me aqui Senhor você é uma gracinha de Deus uma benção do Senhor a gente sempre fica muito feliz quando você fala aqui com a gente viu obrigado obrigado você obrigado você que me assistiu meus irmãos a paz do Senhor Jesus Cristo tá que essa palavra que o Espírito de Deus ele introduza essa palavra nos vossos corações nas vossas mentes que você saia daqui virando uma chave pra sua vida que pra servir a Jesus não é fácil servir a Jesus mas é necessário renunciar a nós mesmo carregar a nossa cruz e seguir a ele porque ele fez isso por nós a Bíblia fala que pelas pesaduras de Cristo fomos sarados fomos libertos e hoje temos um céu para poder habitar quando chegarmos nesse destino final que Deus nos promete o céu então queridos fiquem com Deus fiquem com Jesus Cristo não abandonem esse Jesus por nada caiu? levanta caiu? levanta não fique prostrado não deixe Satanás amassar o pão e fazer você comer o pão amassado não o pão vivo é Jesus Cristo é esse pão que nós devemos comer todos os dias não as migalhas do diabo não a Satanás não a pornografia não a masturbação não a homossexualismo não as drogas aceite a Cristo venha para Cristo do jeito que você está e do jeito que você está ele há de te transformar em nome de Jesus eu agradeço a minha oportunidade tá? e amo vocês vocês que estão me seguindo eu agradeço a vocês muito, muito, muito de coração missionária Andréia eu não sei se tem muita gente de São Paulo como é que te segue nas redes sociais como? o seu nomezinho aí para o meu povo não te segue ah sim o meu está isso o meu está eu vou escrever aqui é mais fácil vou escrever aqui é marcos com s tá? ponto lopes ponto oficial é assim ó é desse jeito que escreve é marcos com s ponto lopes ponto oficial pra quem sabe eu também atuo na área da beleza eu sou cabeleireiro há muitos anos tá bom? eu vou deixar o meu Instagram da beleza lá no meu no meu Instagram também tá? do Marcos Lopes pra você acompanhar os meus trabalhos se você estiver pertinho se você estiver em São Paulo ali próximo a Vila Madalena ou próximo a Lapa vai me fazer uma visita eu vou amar cuidar de vocês gente muito obrigado pela oportunidade tá? muito obrigado por me acompanhar no Instagram muito obrigado mesmo continue me ajudando em oração porque eu sou carente de oração eu não virei super crente sabe? eu não sou melhor do que ninguém porque tem pessoas que acham assim ah ele fala tanto de renúncia sabe? como se fosse o santarrão não gente eu só renuncio eu só renuncio o segredo é renunciar você acha que é fácil? não é fácil não dói muito tem dias que minha carne treme sabe? é muito difícil missionária Andréia eu olhar pro meu corpo hoje e não me tocar sabe? não, não vou eu vou esperar minha esposa eu vou esperar a mulher da minha aliança eu não vou viver me masturbando mais eu não vou me masturbar não eu não vou eu não vou porque eu vou esperar a mulher da minha aliança Deus vai preparar uma mulher pra mim Deus vai preparar uma mulher cheia do Espírito Santo que ame mais a ele do que a mim mas que me respeite respeite a minha história eu vou esperar no Senhor eu vou esperar e eu escolhi esperar no Senhor não é que ô Jesus aleluia olha sei não hein você com essa boca aí de profeta não sei não hein quem sabe a sua princesa tá aí assistindo essa live aí glória a Deus Deus abençoe poderosamente essa mulher que eu não vocês não vão no meu casal vocês não vocês não vão no meu casamento eu quero vocês não vão estar como padrinho madrinha vocês não estão entendendo o mistério então minha irmã é isso é muito difícil servir a Jesus mas não é impossível servir a Jesus em santidade né quando você se achega a Deus ele se achega a você e eu não sei hoje viver fora da presença hoje eu me entristeço quando eu não sinto a presença de Deus eu falo Senhor eu preciso de ti pra viver o Senhor é o meu ar que eu respiro o Senhor é o meu bem maior não tenho nada é o Senhor é o meu tudo e ele se faz presente na minha vida é ele que me dá o fôlego de vida a vontade de viver de continuar adorando é ele então jovens vocês que estão sentindo dificuldade em aceitar Jesus o primeiro passo é reconheça ele como o primeiro como o único e suficiente da sua vida segundo comece a renunciar às suas vontades terceiro chore muito porque bem-aventurados que choram porque eles serão consolados e fechou com a chave de ouro eu estou divulgando eu estou divulgando o seu canal para as pessoas do meu Facebook e eu ainda não não estou divulgando o meu canal no YouTube porque eu ainda não concluí depois que eu fizer ele bonitinho eu divulgo para vocês me seguirem lá mas por enquanto continua me seguindo no Instagram se precisar de mim pode ligar como tem pessoas me ligando me pedindo oração me pedindo ajuda eu estou aqui para isso eu sou um obreiro da casa do Senhor eu estou aqui para essa obra então se precisar não importa eu estou aposto para servir a Jesus Cristo e ajudar os meus irmãos em oração em nome de Jesus muito obrigado por tudo Deus abençoe obrigado missionária paz do Senhor Jesus Cristo